Boa noite pessoal, estou em São Paulo, vou embarcar às 21 horas para Belo Horizonte com a empresa Levare Transportes, já estou aqui na sala VIP, barra funda, próximo ao terminal e o horário está marcado para as 21 horas, serviço leito cama Boa noite pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite pessoal, vamos lá, vamos lá Boa noite pessoal, vamos lá, vamos lá Boa noite pessoal, vamos lá, 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 vamos lá Então tá aí pessoal Comil Invictus DD Da Levar e Serviço Luxor São Paulo Belo Horizonte Serviço Leito Cama Vamos ver se é bom mesmo né Aí pessoal Leito Cama Poltrona 14 17 19 18 20 Acho que a 14 é individual Aí pessoal aqui a manta Travesseiro Eu vou armar a cama aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica E aí Chique né As poltronas fazem massagem Olha o barulho Aí aqui tem os modos Escutando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, aqui é o banheiro, fica no andar de baixo. Aqui nós temos uma mini cozinha, onde a Rodomoça viaja, ali é onde ela prepara os lanches. Tchau. Ela vai servir o pessoal. Ela faz esse trabalho aí durante toda a viagem. Quem precisar, quem tiver, quem quiser comer, né, tomar uma água, aí é só acioná-la. A Rodomoça. Tchau. 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 E aí, pessoal, tem a cortina individual. Privacidade O kit que eu já mostrei pra vocês A televisão Multimídia individual Vamos ver se vou saber Mexer Eu acho que tem que conectar Pra sair o áudio O Bluetooth, o fone de ouvido Se eu não me engano Aqui ó Mas como meu fone de ouvido Não é compatível com a entrada P2 Ele é USB-C Então não tem como Conectar nessa entrada do Do ônibus Entradas incompatíveis Aí vamos ver O que tem aqui de bom Boleta da morte Resident Evil Feriado sangrento Gran Turismo A extorsão O incrível Sr. Blunden Zoio Tempestade Convento Anfitriã Portal Secreto Ah, tem várias opções Deixa eu voltar Vamos ver em música Música regional brasileira É Infelizmente Estou sem o fone Não vai ser possível Usufruir aí da multimídia Mas é isso aí Meu povo O lanche eu mostrei pra vocês Deixa eu ver Água E o refri Aí o que vem dentro da caixinha Um cookie Uma bolachinha E um chips Então tá aí pessoal A caminha Agora eu vou dormir Com o cinto Para a segurança Com o cinto Parada pra lanche Pessoal A parada aqui tá lotada galera Ali nós temos o Levare São Paulo BH Aí tem o Belo Horizonte Com o da Gontijo São Paulo BH também Aí aqui tem o Expresso União O letreiro tá desligado A gente não vai saber Um cometa São Paulo BH 2045 Bontijo na linha Campinas Belo Horizonte 25070 25070 25070 Campinas BH Até um turismo Do lado Do lado E o lado Fica 1245 E ae 1245 2245 2565 Tem outro turismo Deve estar fazendo buzer A fatagem da Amarelinho Aqui é a Juiz de Fora Piracicaba Cometa Toco Esse é o São Paulo BH Flixbus da Adamantino São Paulo Pirapora O Irizar da Natal Turismo Provavelmente deve estar no buzer também Linha não identificada Aqui é São Paulo Petrolina Pista de reserva Olha o G8 É Transvale Buscar da Scatu E tem o Expresso do Sul Na linha São Paulo BH Olha a Neblina Um frio danado Agora vamos voltar Pra continuar a nossa viagem E aí E aí E aí E aí E aí Chegou um Clayton Bus Bevedor Bora lá, continuar a nossa viagem Tem até uma luz de leitura aqui, gente Com USB também, olha Esqueci de mostrar pra vocês Agora que eu vi Olha Deixa eu apagar o flash Legal Deixa eu apagar o flash Deixa eu apagar o flash Chegamos, pessoal São cinco e meia da manhã Tá bom, a gente tem que desembarcar Deixa eu mostrar aqui pra vocês O andar de baixo Dois, quatro Seis camas Aqui no piso de baixo Beleza? Aqui no piso de baixo Aqui no piso de baixo Então é isso aí, pessoal Mais uma viagem concluída com sucesso Até o próximo vídeo Valeu Salavip Barra Funda E Salavip Belo Horizonte Avenida Tereza Cristina Então é isso aí, gente Tchau 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 Tchau